Tamo junto, Profi Clóvis! Hoje tem o modão daquele de cortar os cursos, compadre! Hoje tem a Cabocla Tereza! E eu acredito que você que nunca tocou violão antes, você vai conseguir tocar hoje o seu primeiro modão daqueles de arrepiar, daqueles de juntar a plateia, daqueles de juntar todo mundo em volta da mesa só pra ouvir você tocar Cabocla Tereza! Eu simplifiquei a música original de três acordes, eu fiz um arranjo muito jóia, que fica bonito com apenas dois acordes! Dois, professor? Dois acordes! Fica lindo, eu dei um jeitinho lá pra ficar interessante pra justamente os iniciantes que nunca tocaram violão antes vão conseguir tocar porque tá muito fácil! Eba! E no final, e no final, e no final sabe o que que vai ter? Não, o que? SOS Profi Clóvis! Mas aí é bom demais, professor! Tá chovendo pergunta, Ivone! Pessoal, não pare de fazer pergunta pra mim! E eu vou respondendo no final dos vídeos! Vídeos! Então fica ligado que a tua pergunta pode ser respondida hoje! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? E aí, Sil! Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube... No SOS... Ah, peraí, peraí! Começa de novo que apareceu a sua... Aqui no SOS, eu mato a cobra e mostro o pau! Eu quero mandar um salve aí pro Luciano, que incentivou que eu continuasse com o tira-dúvidas aqui no WhatsApp. Ele falou, manda uma força pros ritmos! Cara, a força que eu posso mandar pra você e pra galera que tá fraquinho de ritmo, é a batida mais simples do mundo! É o sobe e desce! Acabou com a Tereza, você pode tocar todinho apenas com o sobe e desce! Luciano, e a galera que tá com muita dificuldade de fazer ritmo básico, se liga nas dicas que eu vou passar agora! E essas dicas que eu vou passar agora, sabe de onde que eu tirei, Ivone? Não, de onde? Lá do curso de ritmos via WhatsApp! É isso! Aquele curso que eu fiz as aulas na sequência certa, pra pessoa aprender o mais rápido, o mais simples possível! Lá eu fiz versões ultra-simplificadas, que até a tua avó vai tocar! Se ela não tocar, eu devolvo o dinheiro pra ela! E não é brincadeira, hein? É muito sério! Esse curso funciona e você vai ter resultado de cara! Chega de conversa, veja as dúvidas que eu tirei lá do curso WhatsApp! Então olha como é absurdicamente fácil essa batida! Você faz uma batida pra baixo e uma batida pra cima! Tem dedo certo? Você pode fazer no começo, polegar pra baixo assim, e depois indicador pra cima! Agora também você pode fazer assim, polegar ó! A tempo eu fiz um ranchinho! Você pode fazer, desce, sobe, desce com polegar, sobe com indicador e desce de novo com os dois dedos aqui com as costas e as unhas! Assim ó! A tempo eu fiz um ranchinho! Ou simplesmente polegar e indicador ó! A tempo eu fiz um ranchinho! Ou apenas o sobe e desce com todos esses dedos! Então o indicador mede no lar assim ó! A tempo eu fiz um ranchinho! Muito fácil, muito fácil! Professor, qual que é a melhor maneira de segurar a palheta? Dá pra fazer essa batida com palheta? Olha a pergunta que o colega fez aí ó! Mais um SOS dando resposta aqui no meio da aula! Aqui ó! A palheta se segura assim ó! Você pega a palheta, põe sobre o dedo no indicador e fecha com o polegar assim! Fica assim de frente ó! Tá vendo? Aí você traz aqui nas cordas e toca de cima, nesse sentido, de baixo, aliás de cima para baixo e depois de baixo para cima! É a pontinha da palheta que encosta! Tá? E ela não fica reto assim ó! Aqui eu tô reto né! Eu tô 90 graus ó! Ela fica ligeiramente inclinado para baixo! É aqui que tá o segredo ó! Até eu fiz um ranchinho! Você quer outra dica fabulosa? Quando você for subir, você não toca todas as cordas! A hora que eu desço assim ó! A hora que for descer, você toca todas! Mas na hora de subir, você toca só mais as duas primeiras e eventualmente a terceira corda! Tá dada a dica relâmpago! Continua deixando as perguntas, que aquelas que tiverem maior incidência, eu vou respondendo antes! E se você tiver com pressa que eu responda a sua pergunta antes, você pede para um amigo seu que não é inscrito no canal se inscrever e repetir a sua pergunta! Porque quanto mais perguntas sobre aquele assunto, antes eu daria as respostas! Combinado? Super dica fervendo que funciona de verdade e eu tenho certeza que está resolvendo o teu problema! Agora eu vou dar a super dica da troca de acordes! Você tem aqui o acorde de Sol, depois você vem para o acorde de Ré, ok? A primeira dica que eu vou te dar é o seguinte, faz o acorde de Ré nessa configuração e quando for o acorde de Sol, você coloca o dedo 4 aqui ó! E toca somente as três primeiras cordas! Olha que moleza que fica ó! Sol ó! Há tempo eu fiz um ranchinho Olha aqui, mais fácil que isso é impossível! Agora eu vou dar a dica para você que já domina os acordes simplificados e vai ficar um desafio para aqueles pré iniciantes, tá? Não foja o desafio, encare! Olha aqui ó! Você vai fazer um acorde de Sol assim, dedo 4 aqui, dedo 2 aqui e dedo 3 aqui, assim ó! Agora vem o acorde de Ré, certo? Você coloca todos os dedos assim ó! De uma só vez! Ah pessoal, eu não consigo colocar de uma só vez! Então você faz só o acorde de Sol assim, você faz o martelinho ó! Você faz o sobe e desce, assim, depois só o acorde de Ré com esse martelinho ó! Não tem mão direita ó! Tô tirando o som só da mão esquerda! Aí depois você treina! Uma martelada no Sol, uma no Ré! Uma no Sol, uma no Ré! Olha aqui pra mim! No começo o dedo é teimoso, ele não obedece! Mas se você fizer aí 5 minutinhos por dia, durante, vamos supor aí uma semana, eu duvido que você não faça essa troca de acordes com muita facilidade! Esta é mais uma dica que eu tirei do curso de Ritmos via WhatsApp! Se você tá acompanhando o canal e não tá conseguindo aprender, é porque você precisa de um atendimento mais personalizado pelo contato mais direto com o mestre! Venha nos procurar, porque os cursos estão super acessíveis e tem milhares de pessoas que já estão tocando com esse método totalmente WhatsApp, com vídeos exclusivos, apostilas exclusivas, colocadas na sequência certa e que eu tenho certeza, você vai aprender! Vem comigo e fica ligado nesse curso que ele é daqui ó! A tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar, pois era aí o nosso ninho, bem longe deste lugar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou patinar, patinar, patinar e vou me ferrar. Até rimou, né? Tamo junto, até a próxima aula, mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aí, escreve aí. Jou, jiu, coca, já, jiu, 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 jiu.